A campanha Pet Tattoo, que aconteceu no Centro Cultural da UFSJ, surgiu da união dos tatuadores Tadeu Canaves e João Pedro Soares, com o projeto de extensão Amigos de Quatro Patas. A ideia foi presentear doadores de ração com uma tatuagem de até 5 centímetros, com o tema ligado aos animais. A gente viu essa ideia em outras cidades, que rolou isso, e eu resolvi adaptar esse projeto para São João del Rei. Eu convidei o João Pedro, que é tatuador também, amigo meu, e a gente teve o apoio do projeto do UFSJ, o Amigos de Quatro Patas, e a partir daí a gente teve a ideia de também entrar em contato com o Centro Cultural do UFSJ, para conseguir realizar aqui, que é um espaço mais bacana, um espaço público que a galera pode chegar. O objetivo é arrecadar ração, eram 18 vagas inicialmente, e cada tatuagem seria o preço de 15 quilos de ração. A gente até agora conseguiu arrecadar cerca de 300 quilos de ração, e esperamos conseguir mais. Para o tatuador João Pedro Soares, a campanha foi uma oportunidade de ajudar e divulgar uma causa fazendo o que mais gosta. Para mim, eu acho muito importante estar conseguindo ajudar com o que a gente faz, a gente gosta de fazer, e eu acho super importante, porque tem muito cachorrinho precisando, tem muito cachorro que sofre maltrato, a gente vê muito cachorro nas ruas de São João, e para mim é um prazer enorme estar podendo contribuir de alguma forma, e espero que essa campanha continue progredindo a mais ainda. Se a gente conseguir patrocínio, conseguir o apoio mais da galera, dá para continuar mais ainda. O projeto de extensão Amigos de Quatro Patas atua no recolhimento, cuidado, bem-estar e esterilização de animais de rua em São João del Rey. Nós somos um projeto de extensão que ele tem como objetivo a esterilização de cães de rua, e esses cães precisam de lares temporários, e esses lares temporários não se mantêm sozinhos. Então essa arrecadação de ração é para ajudar essas pessoas que são solidárias com os cães, fazem esses lares temporários para a gente, então a gente dar esse retorno também, dando as rações que vai por meio dessas campanhas, é muito importante, para a gente manter esse vínculo. A estudante Nicole Pinto de Oliveira, que participou da campanha, falou da satisfação em poder ajudar. Participar foi super legal, porque é a união de duas coisas que eu adoro, a tatuagem e os animais, e é um desenho que eu já tinha em mente há um tempo, e aí eu falei, vou fazer, e estou aqui, foi bastante legal.